Oi, pessoal! Boa tarde, boa tarde, tudo certinho por aí? Estamos aqui para conferir mais uma vez os destaques astrais da semana. Mais uma vez, estou viajando, não estou aqui ao vivo. Vocês vão falar, pô, mas esse cara não para de viajar? Mas é uma viagem programada há um ano, né? Com o pessoal do Banespa na Copa Áfia, lá pertinho de Cancun. Mas semana que vem, se Deus quiser, já estou de volta ao vivo e a cores aqui com vocês, tá certo? E eu queria avisar que a nossa revista Astral 2018 já está em todas as bancas da sua cidade, hein? É, exatamente. Astral 2018, previsões completas, completíssimas para todos os signos. Sem se falar no horóscopo chinês, numerologia, tarô, simpatias poderosas, orixás e muito mais. Astral 2018 em todas as bancas da cidade. Daqui a pouquinho, uma simpatia para arrumar emprego. E olha que comentário gostoso eu recebo aqui da Leila Aparecida Canto. João Bidu, sou de touro, meu marido touro. Somos um casal diferente. Brincamos, respeitamos um ao outro. É como se conhecêssemos em vidas passadas, né? Temos os mesmos pensamentos. Mesmo quando estamos distantes, muito louco o que acontece entre nós. Ela mora em Macaé, no Rio de Janeiro. Maravilha, né Leila? Então, na verdade, aí sim, você encontrou a sua alma gêmea, né? Maravilha. Parabéns, parabéns, né? E que você também aí, minha amiga, você meu amigo, encontre a sua alma gêmea, né? Bem, quem está no céu? Quem está no céu é a lua minguante que vai até sábado, dia 18. O sol está no terceiro decanato de escorpião, estimulando a fé, a religiosidade e aguçando também a intuição. A minguante, como eu sempre falo, ela é boa para abandonar ou rever projetos que não estão dando certo, perfeito? Não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, hein? Estou esperando a sua inscrição no meu canal do YouTube, valeu? E daqui a pouquinho, simpatia para arrumar emprego. Nessa crise braba que o nosso país passa, o desemprego reduziu, mas ainda tem milhões e milhões de pessoas desempregadas, né? Vale uma fezinha, vale você colocar a sua fé, a sua concentração nesta simpatia, perfeito? E vamos então ao horóscopo da semana, os destaques astrais. Áreas, semana favorável para procurar outro serviço. se você não está contente com o seu. O sol em escorpião estimula mudanças em seus hábitos. Dinheiro que não estava esperando pode chegar, hein? E no amor, desejos a flor da pele e clima quente com a pessoa amada. Touro, semana indicada, touro, para organizar suas coisas, terminar o que está pendente, perfeito? Junte forças com os colegas de serviço para atingir suas metas. E no amor, você pode sentir atração por pessoa amiga e ainda chance de assumir compromisso mais sério. Alô, gêmeos, sua missão está em alta, hein, gêmeos? E vai investir a sua energia para ter sucesso no trabalho. Mostre que você é uma pessoa parceira. Terá ótimo pique para sair, passear e se divertir também. E no amor, jogue charme na paquera e clima romântico a dois. Agora, câncer, sua estrela vai brilhar, câncer. E a sorte vai te ajudar, sim, inclusive em jogos e sorteios. Aproveite esse bom astral para contagiar as pessoas com o seu otimismo. Vai esbanjar criatividade no trabalho. E no amor, podem pintar grandes novidades. Não se esqueça, hein, em todas as bancas da sua cidade já chegou a nossa Astral 2018. Tem muitas outras revistas minhas nas bancas da cidade, mas essa é um destaque especial, né? É a revista de horóscopo mais esperada do ano, com as previsões completas para 2018. O que será que Júpiter reserva para o seu signo, hein? Júpiter, que é o guardião, que é o planeta da sorte, da alegria e também da prosperidade. Quem mais pergunta para mim, hein? Isabel, oi, Bidu. Novembro vai ser melhor para mim de leão? Finanças, estou arrasada. Beijos, obrigada. Sou de charqueadas e o grande do sul. Ô, Isabel, eu peço para você, minha querida, conferir no YouTube, tá? Confira no YouTube aí, que você vai encontrar as previsões completas na parte financeira, não só para leão, mas também para todos os signos. E com relação, assim, rapidamente, né, em termos financeiros, Júpiter, que governa a sua quinta casa astral, portanto lhe dá sorte, e está atualmente em escorpião, que representa a sua quarta casa astral. Isso indica que tudo ligado à família, as coisas do passado, colegas do passado, quem trabalha com construções, com produtos para o lar, imóveis, né, tudo isso vai ser muito favorável para leão nesse mês de novembro, beleza? E por falar em leão, vamos conferir o horóscopo de leão para esta semana. Lembrando, hein, daqui a pouquinho, simpatia para você arrumar emprego. Olha aí, leão, semana indicada para botar o papo em dia com pessoas que você não via há muito tempo. O serviço, mostre seus talentos, mas vai se sair melhor nas tarefas que já sabe fazer, naquelas tarefas que você já domina, tá bom? No amor, encontros vão animar a paquera. E na vida, dois, fale dos seus sentimentos, não esconda nada não, tá bom? Virgem, com sua simpatia e a sua capacidade de convencimento, poderá conseguir o que quer, ainda mais no trabalho. Você vai se ligar mais nas finanças, o que só pode trazer bons resultados, perfeito? E no amor, sucesso na conquista e também na vida, dois. Alô, Libra, pode ganhar dinheiro que não estava esperando ou ainda descobrir uma forma de ganhar mais com algo que gosta de fazer. Em casa, terá que usar seu jogo de cintura para contornar situações tensas. E no amor, seriedade e cautela são recomendáveis agora, valeu? Escorpião, olha aí, Escorpião, nesta semana você vai se sair melhor no trabalho, se puder trabalhar a sós. Mas nem por isso, né, nem por isso, deve deixar a gentileza de lado no trato com os colegas, perfeito? Sua intuição estará aflorada, siga seu sexto sentido, Escorpião. E no amor, não dê espaço para o ciúme, hein? Já na paquera, você tem tudo para encantar. Daqui a pouquinho, a simpatia para arrumar emprego. Olha aí quem está chegando, a nossa revista Astral 2018, em todas as bancas da cidade. As previsões mais completas para todos os signos aqui na Astral 2018. O ano de Júpiter, o ano que promete ser bem melhor do que 2017. É, Kelly e Cristina, sou de Escorpião, meu marido Peixes, qual a afinidade entre esses dois signos? Meu marido é muito fechado, já eu sou explosiva, não sei se ela quis dizer expansiva, né? Qual o melhor signo para mim, Peixes ou Capricórnio? Ué, mas Kelly, você está casada, está querendo saber também quais são os melhores signos para você? Escorpião, Peixes é um excelente signo para você de Escorpião, porque Peixes ocupa a sua quinta casa astral, paraíso astral. Geralmente, existe muito prazer, muita alegria entre Peixes e Escorpião, apesar dessa diferença que você falou aí, né? Peixes realmente é uma pessoa um pouco mais quieta, nem todos, né? Muitas pessoas, muitos piscianos, muitas piscianas são extrovertidos, mas uma grande parte é uma pessoa mais calada, mais na sua. E Escorpião, um pouquinho mais saliente, perfeito? E qual o melhor signo para você, Peixes ou Capricórnio? Peixes, como eu falei, é muito bom. Capricórnio também é excelente, porque ocupa a sua terceira casa astral, beleza? Daqui a pouquinho, hein? Simpatia para você arrumar emprego. Relacionamento entre Leão e Sagitário, sendo duas mulheres, tem chance de dar certo? E por que não, Juliette? Por que não, minha querida? Sagitário é o paraíso astral de Leão. Tem tudo para combinar bem, tem tudo para ter muita paixão e muito prazer também. Apesar de que, como eu sempre falo, quando se juntam dois signos do fogo, sempre pode sair uma faisquinha aqui, outra faisquinha ali, tá certo? E agora, então, a simpatia para arrumar emprego. Olha, pegue pedacinhos de papel branco e em cada um deles escreva nomes de frutas. Apenas um nome de fruta em cada papelzinho, as frutas que você mais gosta. O que você gosta? Mamão, laranja, abacaxi, manga, maçã, pera, lixia. Então, em cada papelzinho você coloca as frutas que você mais gosta, tá? Aí você enrola ou dobra esses papelzinhos, misture-os bem, né? E tire apenas um, perfeito? Aquela fruta marcada no papelzinho você não deve comer por dois anos, né? É a sua penitência, é como se fosse a promessa para o emprego que você vai conseguir. Vá em busca do emprego e leve sempre consigo este papelzinho. Aliás, deve mantê-lo na carteira até esquecê-lo ou perder, perfeito? Simpatia para arrumar emprego. E vamos fechar, então, o horóscopo desta semana, os destaques astrais desta semana. Lembrando, em todas as bancas da sua cidade, a nossa revista Astral 2018. Sagitário, mantenha o foco no que te interessa e não se desvie de seus objetivos, hein? Há chance de juntar forças com alguém em quem confia. No serviço, mantenha segredos sobre seus planos. No amor, não deixe a desconfiança dominar, porque senão o caldo pode engrossar, hein, Sagitário? Capricórnio, sua curiosidade e vontade de aprender vão te ajudar a crescer no trabalho. Bom período para fazer planos para o futuro. E no amor, hein, pode rolar inveja na sua vida afetiva, mas na paquera, aí você tem tudo para brilhar. E aquário, você não vai medir esforços para se destacar naquilo que faz, e isso pode até render promoção, viu, aquário? Mas se somar forças com os colegas de trabalho, aí tudo vai sair melhor ainda. No amor, podem pintar diferenças sérias, mas também você pode se encantar com pessoa que não conhecia. E finalmente, peixes, hein, pode se surpreender com a chegada de um dinheiro inesperado. Mas não se empolgue, né, e evite gastar na base do impulso, vê uma coisa bonita, etc e tal, que nem está precisando muito. Vai lá e compra. Cuidado, hein, peixes, dinheiro não aceita desaforo de ninguém. E se algo está te incomodando, esse é um bom período para cortar o mal pela raiz. No amor, o romance precisa de novidades, coisas novas para incitar, para movimentar a sua vida amorosa. Valeu, peixes! Tá certo? Aí foi, portanto, ou foram, né, os destaques astrais da semana. Agora, o nosso encontro com Deus, o momento de reflexão que você sempre espera. Se suportas com paciência, Deus te garante. Se perdoas, Deus te compensa. Se prossegue servindo, Deus te protege. Se esqueces todo o mal, Deus te instala no bem. Se te calas, Deus se expressa em teu favor pelas ocorrências da vida. Se te entregas a Deus, Deus te resguarda. Todo pão que repartes é valor que acumulas. Um agasalho que des faz-se apoio a ti mesmo. A coragem que transmites é uma luz que te segue. Uma ofensa que perdoas é paz que te acompanha. Não espere dos outros compensações e gratificações pelo que faças. Por quê? Porque a resposta é sempre de Deus. Valeu, minha amiga! Valeu, meu amigo! Espero que você tenha gostado, que você leia mais esta prece realmente muito bonita e que ela possa te ajudar, tá certo? Um grande beijo, um grande abraço, ótima semana e até quinta-feira com o Horóscopo do Amor. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí